No vídeo de hoje nós vamos fazer um lindo suplá e porta guardanapos para arrumar a mesa de Natal para esperar nossos convidados com elegância e simplicidade. Vamos começar então pelo suplá. E aí, gente, para revestir o suplá eu vou utilizar essa malha, que foi um tecido assim que eu encontrei e achei maravilhoso para fazer esse revestimento, porque o dourado dele é muito, muito perfeito. É muito fiel ao dourado normal que a gente conhece, não fica tão fake. Você vai precisar de um suplá ou até mesmo um papelão. Aí eu indico se você for comprar, compre o papel paraná, que é aquele papelão fácil de recortar. Se for o caso de usar somente no Natal, vale a pena essa ideia do papelão. Caso contrário, você vai em loja de artesanatos que vendem os suplás no MDF cru e utiliza ele cru mesmo, não precisa pintar. Eu estou utilizando esse pintado porque já estava. Então, gente, eu cortei a malha um centímetro e meio maior, ela cede. Se você for usar um outro tipo de tecido, daí você corta um pouquinho maior para ter facilidade na hora de colar. Então, agora eu vou ir colando e aí vocês vão me perguntar, poderia ter feito capinha com elástico e colocado? Mas, gente, a minha máquina não costurou essa malha e então eu até achei melhor a malha que vem para o bem. Porque, gente, é muito mais fácil você revestir com a cola quente, rápido já está tudo pronto. E também, se você tiver quantidade para fazer, você não precisa estar gastando com elástico. Para fazer um acabamento aqui embaixo. Você pode colar um papel, pode colar feltro, pode colar até mesmo a malha. Só que essa malha, ela não é muito baratinha, custou R$29,90. Mas, se você for usar um tecido mais baratinho, você pode usar ele para fazer acabamento embaixo. Uma coisa importante também, na hora de você comprar ou recortar o seu suplá, é ver a referência do prato que você vai utilizar. Para ver se está de acordo com a proposta que você quer, de quanto de borda você quer que apareça. Para depois você não colocar a louça em cima, ou não aparecer o seu trabalho, ou ficar grande demais. Agora, gente, nós vamos fazer o detalhe das pérolas. Nessa época, esse daqui, ele tem no vermelho, no prata e no dourado. Eu comprei no Walmart e eu paguei R$9,00 numa caixinha. E, se eu não me engano, gente, veio 8 metros. É por aí, entre 8 e 10 metros, vem bastante. Então, o que eu vou fazer agora? Vou começar a colar essas bolinhas aqui na volta. Gente, não faça aquela ideia de passar a cola e vir colando. Vai aparecer essa cola e vai ficar feio. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar cola na bolinha, colocar cola na bolinha e colar aqui na lateral do nosso suplá. E agora, nós vamos colando as outras. Mas aí, você não precisa colar uma por uma, você pula uma e cola a outra. Vai sempre colando a seguinte. Então, a dinâmica é essa aqui, gente. Vai colando um, pulando outro, colando um e até finalizar na outra extremidade. Está prontinho o nosso suplá. E embaixo, eu coloquei um papel só pra dar um acabamento. Olha só. Ficou com a borda que eu queria, que aparecesse bem as bolinhas, mas também aparecesse o revestimento. Porque a gente não vai revestir à toa. E agora, nós vamos fazer o porta guardanapo. Pro nosso porta guardanapo, eu vou dar dica pra vocês que utilizem esses itens aqui, que vendem nas lojas populares. Sininhos, também tem essas mini pinhas, que vendem em pacotinhos. E até esses mini presentes. Daí, você lá procura que deve ter uma infinidade de outros artefatos. Gente, tem até uns clarinetes pequenininhos. Tem um cano de PVC. Você pode utilizar aquele cano lá dos papéis que você utiliza. Papel alumínio, papel manteiga, papel toalha. Também serve. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou usar o mesmo tecido que eu forrei, que é a malha. É muito simples. Pode usar qualquer outro tecido. Não precisa ser essa malha. Vou espichar. Vou cortar. Essa malha, ela é muito boa aqui. Não precisa nem cobrar aqui embaixo pra fazer o acabamento. Agora, colinha nas bordinhas e virar tudo pra dentro. Gente, olha só que lindo que fica. Só assim já estaria perfeito, porque combinaria bastante com o nosso suplá. Mas a gente quer deixar mais natalino. Então, é só você colocar este sininho aqui. Ele vem com essa alcinha. Eu já uso essa própria alcinha que vem nele pra colocar por dentro e colar. Olha só que bonitinho que fica, gente. Você também pode pegar a sua pinha e só colar. Eu acho que esse ano eu vou fazer de pinha. E o guardanapo, se você for fazer, comprar tricoline, esse aqui é um tecido de tricoline. Se você não tiver alguém que faça a bainha pra você, ou você não tem máquina, ou não vai ter tempo, só corta os guardanapos e não precisa fazer barrinha, porque o tricoline, ele não desfia. Pelo menos você vai poder utilizar no Natal tranquilamente. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado dessas ideias pra você decorar aí a sua mesa de Natal. E aguardem que eu vou logo, logo mostrar como vai ser a minha decoração num vídeo aqui no canal. Então, é isso. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho